O homem acusado de matar ex-amante com faca de cozinha vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de eliminar feito pela defesa por entender que não há ilegalidade na prisão. O réu está preso desde o dia 24 de novembro. Ele foi denunciado por feminicídio. De acordo com a acusação, o agressor arrombou a porta dos fundos, invadiu a casa da vítima e a atacou enquanto ela dormia com uma faca de cozinha. A motivação do crime teria sido o fim do relacionamento, que durou apenas um mês. O mérito do habeas corpus apresentado pela defesa ainda será julgado pela quinta turma do STJ, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.